O Bolsonaro publicamente traiu todas as pautas dele quando no governo. E você fala muito contra o Bolsonaro. Qual que você acha que foi o pior legado que o Bolsonaro deixou depois do governo dele? Rapaz, a gente até discutiu isso ontem aqui. É páreo duro, tem três legados dele que são satânicos, né? O primeiro são as sem leis feministas, né? Que inclusive quando ele foi na Paulista lá, em vez dele dizer o que ele fez, a grande realização dele, que ele quis enfatizar, foram as leis feministas. Rapaz, leis de estímulo à falsa acusação, leis de financiamento à destruição de famílias. Isso é uma coisa que realmente vai ter efeitos. O Brasil, com o Bolsonaro, se tornou o país de menor fecundidade das Américas para o Canadá. Esse tipo de lei tem efeitos. Me diga as motivações que eu te digo os resultados. Isso aí vai ter resultados no Brasil por gerações. Primeira coisa. A segunda foi a explosão de corrupção e de aumento da base monetária com o mensalão. Se bem que com dinheiro as coisas mais baratas são pagas em moeda. É puta que você paga com dinheiro, né? E sua mãe, sua mulher, elas querem muito mais do que dinheiro. Querem sua honra, seu respeito, sua dignidade, né? E seu pai quer dinheiro de você? De jeito nenhum. Ele quer tudo de você. Quer sua alma, seu compromisso, seu amor, as coisas baratas na vida são pagas em dinheiro. Então, você podia dizer que no curto prazo, o pior foi a explosão de corrupção e a destruição de direitos e instituições na pandemia. Mas no longo prazo, acho que o pior legado dele foi as leis feministas e o fato dele ter prometido desnazificar, tirar os petistas do governo e dar poder total aos generais Melancias, que só viraram generais por ser carregador de mala pra botar a administração inteira de petistas. Tarcísio serviu ao PT ou não serviu? Foi o ministro da Dilma. Tarcísio. Onde é que tava Tarcísio no referendo do armamento? Onde é que ele tava? Ele tava com quantas armas, hein? Tarcísio tava onde na época? Tarcísio se manifestou quando contra as cotas racistas? Ele tava onde no referendo do desarmamento? Mas quando você pensa, por exemplo, você falou da questão do Tarcísio. O Tarcísio aqui em São Paulo, dois anos já no governo. Tendo passado aí quase 30 anos de governo do PSDB, um estado dominado por facções criminosas, que a gente sabe que São Paulo é, inclusive rota aqui no Porto de Santos pra despachar cocaína pra Europa. Em dois anos de governo, o senhor Tarcísio não encontra nada a respeito dos governos do PSDB. E a gente sabe, 2006... A propaganda dele é lei e ordem, meu irmão. A propaganda dele é que nunca teve... É mentira o que eu tô dizendo? Isso aí é o que você tá dizendo. A propaganda dele diz que não, que botou pra foder, que nunca pegou mais arma, que nunca pegou mais droga, que reduziu, né? Ele não tá dizendo que reduziu? Eu não sei. Não reduziu os índices de criminalidade aqui? Inclusive no Brasil em geral, desde Temer, muito antes de Bolsonaro, os índices de criminalidade já caíam. Mas os dois principais fatores foi a redução do número de jovens, que a maioria das vítimas e dos autores são adolescentes e adultos jovens de crimes, e o fato do monitoramento ubico. Você tá me ouvindo aí? Quanto tempo você não tem, você não carrega, você não usa dinheiro físico? Tem gente que passa 15, 20 dias sem usar dinheiro físico, não é isso? Muito mais, tem gente que não anda com dinheiro físico. Inclusive você viu ontem que Cristiano Chioca tava dizendo, não, a riqueza é toda física, rapaz. Hoje em dia a riqueza física não chega a 100%. Todas as sociedades desenvolvidas é sociedade de serviços. Agora é tudo imaterial, acabou, porra. O conhecimento é o ativo mais importante. Nós estamos indo pra uma sociedade onde as coisas mais valiosas do mundo não são físicas, são imateriais. Tá sendo tudo demonetizado, ouro sendo demonetizado, imóveis, é isso. Mas o Chioca ontem na palestra dele, ele citou um exemplo importante, por exemplo, na questão do ouro, né? Essa aqui não é uma piscina olímpica que tá atrás ali da gente, mas se você minerar todo o ouro da humanidade, você não enche duas piscinas dessas. A gente não tem que levar isso em consideração na hora de pensar em fazer uma variante carteira. Toda platina do mundo é um volume 40 vezes menor do que o ouro. A grama da platina vale mais do que menos do que o ouro. Quanto de menos. E chegou a valer o triplo, não é isso? O que determina o valor de uma coisa não é a quantidade absoluta que ela tem, é uma relação de toque-fluxo, não é isso? Claro. Paládio, tem vários metais que tem características inclusive superiores a ouro, de corrosão, e que valem muito menos e que são muito mais raros, não é isso? Existe. Ródio, pô, ródio é miserável, que você bada naquela camadinha de ródio, a porra não é? Sim, sim, sim. Não muito, fica mais resistente, né? Mas assim, quando a gente pensa dessa perspectiva de carteira, você é um maximalista de Bitcoin sem dúvida nenhuma, mas para uma economia formal como a gente tem hoje, uma transição entre elas, você fala muito da questão dos derivativos, de ativos hipercolateralizados no Bitcoin. Se negocia mais futuros e opções do que ações, não é isso? Sim, é um mercado petabilionário, né? É quadrilhão, é quadrilhão. Já é peta, já não é nem quadra, é peta. Exatamente. Porque é isso, hoje em dia existe muito mais ouro de papel físico, existe muito mais obrigações de direitos. Existe mais dívida de dólar do que dólar? Existe mais dívida de dólar do que dólar? Hoje em dia existe mais direitos do que existem bens físicos, né? Mais uma prova de que a gente está indo para um mundo onde a riqueza está sendo dematerializada, não é isso? 100%. E o Bitcoin cumpre bem essas funções pela questão dos contratos, né? Você tem um smart contract executado automaticamente, diferente do ouro, por exemplo, que você precisa ter um intermediário, gente, para verificar. Voltando ao brother ali que casou com a mina da Arábia Saudita, que tem 8 anos na casa dele e não foi aprender português porque não tem nada de bom para eu ouvir em português, não é isso? Mas ele disse isso, né? Disse que ele foi buscar a esposa da Arábia Saudita. Essa, meu irmão, eu acho que só o pai pegou na mão, né? Isso não, nenhum homem nunca tocou nela, não é capaz, né? Vocês vão voltando. É. Se você quer casar com uma mulher hoje em dia, o único motivo que eu acredito que os caras entregam a filha para a galera comer, e acha engraçado isso, um coleguinha da comer a filha dele na casa dele, é que ele acha que existe ação de alimentos, ele acha que existe pensão, ele acha que a filha dele vai fazer concurso e ganhar 20 ou 30 mil reais porque fez uma faculdade de medicina, não um concurso, não é isso? Qual era a erosão fiscal, acabou o concurso e acabou o negócio de... Não tem bolsa família, tem bolsa família em Cuba, na Venezuela, como é que está a fecundidade lá, derrota, não é isso? Como é o SUS lá. Pois é. Não, e bolsa família, a mulher parindo ganha o quê, parindo, não é isso? Ela ganha a primeira parte da picanha, não é isso? Sim. E como é que chama? E pensão de alimentos. Com o Bitcoin você não tem mais como executar a galera. Exato. O cara chega e diz, ó, perdi minha chave, lamento, dei Elon Musk, Bolt Act, nem isso, acabou. Ou não? Ele pode dizer, é legal. Quando você tem sua riqueza em Bitcoin, em ativos hipercolatrasados em Bitcoin, você não apenas pode levar para o caixão sem ninguém me honrar, mudando o jogo de mulher, de filho, de tudo isso, muda a relação de família. Você diz, olha, ninguém me honrar, ninguém vai receber um centavo, não é isso? Inclusive, causa uma economia tributária brutal, uma economia de advogado brutal. Você diz, olha, bicho, não quero fazer testamento, não quero advogado, não vou pagar um centavo, acabou. Dá tudo para o fundo do mar se você quiser, não é isso? Meu inventário são as 24 palavras. Pois é. Não, você pode, inclusive, ter as 24 palavras que todo mundo sabe e dar uma palavra mágica a cada um deles. Dá uma passphrase, um código que vai ter com as mesmas 24 palavras que gera outras carteiras. Se o Manfred Richthofen soubesse disso, provavelmente ele estaria vivo. Não tinha Bitcoin na época dele. É isso. Se ele criasse uma situação que a menina pudesse simplesmente roubar o mesmo valor que ela ganharia matando ele, ela preferia responder por furto simples ou por assassinato? Exato. Mas o mesmo japonês lá, da Yoke, o menino, a mesma coisa, né? Se ele tivesse separado ali todo o patrimônio dele, na época dele já existia o Bitcoin, né? Pois é. Inclusive, foi mais ou menos ali naquela época que o Daniel Fraga subiu. O grande erro dele foi casar com um puta, não é, velho? Ali a questão não é financeira, ali o grande erro da Yoke não foi a questão de motivações, foi quem ele estava se metendo, bicho. O cara teve com um amante puta, casou com um puta, é mentira o que eu estou dizendo? Hein? Não, ele tirou a menina do... E a outra? Era prostituta também, não é isso? Exato. Aí é complicado, né? Porque o grande sinal era ele dar um apageiro para a menina, né? Jesus em João 4 diz, você nunca vai ter marido, nem um cara que você chama de marido, porque você dormiu quantos quatro antes? Você acha que ela dormiu com quatro, não é isso? Hein? Por dia. Quatro por dia. É, por aí, né? Quatro mil. Não foi essa que achou um marido dentro da cadeia, que o cara disse que era mulher? E não foi essa mulher que entrou na cadeia, casou dentro da cadeia de branco? Não foi essa não, a mulher do cara do japonês? Eu não conheço essa história. É, disse que casou com o cara dentro da cadeia, não tenho certeza se ela, eu acho que é. Que o cara, inclusive, dizia que era mulher, você ia dizer que era mulher ou homem, se você fosse preso agora. Você quer ir preso com a mulher ou com o homem? Era melhor ir preso com a mulher. Você já imaginou você lá com a Matsunaga, você prefere Matsunaga ou Kid Mengala para ser seu companheiro de sela, né? Hein? É complicado, né, meu amigo?